Estou afundando e dessa vez eu temo que não haja ninguém para me salvar Esse tudo ou nada realmente tem me deixado louco Agora eu preciso de alguém para curar, alguém para conhecer, alguém para ter, alguém para abraçar É fácil dizer, mas nunca é a mesma coisa Eu acho que gostei do jeito que você entorpeceu toda a dor Agora é um dia sangra, no anoitecer, que você não está aqui para me fazer passar por tudo isso Eu baixei a minha guarda e então você puxou o tapete Eu estava me acostumando a ser alguém que você amava Vou afundar E dessa vez eu temo que não haja ninguém a quem recorrer Essa maneira de amar tudo ou nada me faz dormir sem você Agora eu preciso de alguém para conhecer, alguém para curar Alguém para ter Apenas para saber qual a sensação É fácil dizer, mas nunca é a mesma coisa Eu acho que gostei do jeito que você me ajudou a escapar Agora é um dia sangra, no anoitecer E você não está mais aqui para me fazer passar por tudo isso Eu baixei minha guarda e então você puxou o tapete Eu estava me acostumando a ser alguém que você amava Que eu costumo fechar meus olhos quando dói Às vezes eu caio em seus braços Estarei a salvo com sua voz Até eu voltar Por enquanto o dia sangra No anoitecer E você não está aqui para me fazer passar por tudo isso Eu baixei minha guarda e então você puxou o tapete Eu estava me acostumando a ser alguém que você amava Mas agora é um dia sangra, no anoitecer E você não está aqui para me fazer passar por tudo isso Eu baixei minha guarda e então você puxou o tapete Eu estava me acostumando a ser alguém que você amava Eu baixei minha guarda e então você puxou o tapete Eu estava me acostumando a ser alguém que você amava Eu estava me acostumando a ser alguém que você amava Eu estava me acostumando a ser alguém que você amava